Eu sei que vocês vão falar que eu sou doido Mas Vocês vão me entender Eu comprei 30 caixas de goiaba No Ceasa Por 10 reais Não foi 10 reais cada caixa não Foi 30 caixas Por 10 reais Agora eu tô aqui na minha casa Vou levar essa moamba toda Pras galinhas Na verdade ele queria os 10 reais Só pra ajudar no carregador Ele já pagou o carregador Encalhou Tentou vender barato, não vendeu Cenoura de graça, machixe, quiabo, outras coisas Mas não sou doido Vou explicar pra vocês o que eu vou fazer Com essa goiaba toda lá com as galinhas Vou dar tudo pras galinhas Mas isso vai me dar um retorno muito grande O homem tá até pegando goiaba pra ele fazer suco Vai dar suco bom ou não vai? Ai que beleza, meu pedreiro Serve também gente Mas muita goiaba ruim também Vai pra galinha Já estamos entornando num carrinho pra dar pras galinhas Olha Tá bem feio o negocinho Tá chorando essa goiaba Chama bom ali no pé de ave mesmo Pé de ave vai gostar O pessoal vai achar que eu sou doido? Não Não sou doido Vou explicar pra vocês o que vai acontecer aqui As galinhas Elas não contam de comer isso tudo Tem mais ali um monte Tá vendo a gente tá limpando aqui ainda Essas goiaba aqui pessoal São 30 caixas pra 200 galinhas Não dá Essa goiaba aqui ela vai entrar em decomposição Vai começar a dar larva aqui Um monte de bicho, um monte de coisa Então Isso vai virar um esterco Um adubo enorme pra esse pé de fruto aqui E as galinhas Vai ficar ciscando Isso aqui um tempão Ela vai se decompor Essa goiaba vai dar um monte de bicho De inseto As galinhas adoram Come tudo Então Vai dar super certo Tá vendo pessoal? Pode jogar um caminhão de goiaba aqui Vai apodrecendo as galinhas Vai misturando Vai dando bicho Dando inseto Galinha come tudo Olha que beleza Já estão aqui Beliscando Tá vendo? E eu economizo na ração